Música Fala aí rapaziadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de novidade Onde eu vou mostrar pra vocês algumas novidades do calendário semanal, muita novidade insana Deixa o like, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha E quem deixar o likezão nesse vídeo, vai tá ganhando Vai tá ganhando nada rapaz, não vai ganhar Deixa o like nesse vídeo, porque se você deixar o like, você não vai perder o seu dedo Porque quem não deixar o like, o dedo vai cair, a macumba está feita Estou! Eu? Bota aí aquele fundo de derrubo aqui ó, macumba tá feita Então é o seguinte tropinha, quem não deixar o like, é isso, o dedo vai cair Então deixa o like, se inscreve no canal, curte, comenta e manda pra geral É nóis, tamo junto e bora lá pro vídeo rapaziada Aí rapaziada, bora começar aqui as novidades do Brasil Lembrando mano, eu não falei sobre o calendário semanal Eu vou ter que explicar pra vocês e falar depois pra vocês, beleza rapaziada Mas se liga só, recarga, coelho, elegante, tropinha, dia 10 Até o dia 12 mano, olha que da hora, mano, no mês 4 hein Vai até o dia 12, essa nova caixinha com a mochila coelho elegante Agora a gente faz sentido aí da anexo, já chegou um tecido aí da anexo A galera ainda tem mandando a mochila pra gente mano, basicamente vem em uma caixa Oferta especial, 50% de desconto em algumas caixinhas aí Inclusive o coelhão, coelhão é muito raro, se você não pegou, tente pegar E se você não tem diamantes, participa dos sorteios no Instagram Que eu sempre libero diamantes e várias coisas insanas aí pra vocês E também ó, é o seguinte, eu nem perguntei pra vocês Se vocês estão curtindo do cenário né, pra quem não sabe Eu tô na mansão, tá rapaziada, mansão PNK Eu mudei, migrei o cenário pra cá Vocês vão sentir uma diferença muito grande nos decorrer dos vídeos Porque vai ter umas modificações insanas aqui no canal Mas nada que seja absurdo, tá ligado? Mas vai ser muita coisa, mano, vai ter muita coisa da hora aqui no canal No canal da PNK também, então fiquem ligados aí Inclusive a gente vai soltar um codiguinho pra quem clicar agora na descrição E for lá na PNK e se inscrever no canal Codiguinho da Angelical, Angelical, passa aqui é raro, beleza? Então é isso rapaziada 50% de desconto aqui na Social Yari Nos pênaltis é ventaço Pré-registro da atualização Minha nova personagem é extreme, né mano? Extrema Tem aqui no máximo 3 tíquetes, no máximo 2 É um pré-registro de atualização Porque pra quem não sabe, atualização é dia 14 E eu pretendo fazer uma mega live aqui pra vocês no canal Mano, eu espero que não caia a live nem a pau Porque tipo, aqui na mansão a gente ainda tá arrumando tudo, tá ligado? Mas aí tem uma livezona insana aqui na mansão E eu vou fazer de tudo pra poder arrumar tudo até quarta Nova atualização tá chegando Essa skin que tá aqui, mano O pessoal tá falando que ia ser o novo Royale, mano Mas sem previsões, sem alguma coisa oficial Nada oficial ainda Só essa premiação que vai entregar E essa skin deve ser algum pacote, tá ligado? Pacote de paz de elite Pacote aí raro que vai vir no jogo Pacote de evento A gente vai conferir isso daqui a pouco com vocês, beleza? Vou mostrar aí certinho pra vocês Sobre a Páscoa, mano, os eventos da Páscoa literalmente já esgotaram Todo, tudo, todos os itens que ia vir na Páscoa Já veio E quem mais? Garina não mandou alguma coisa pra mim ontem? Também não tem Nada? Nada, mano Garina não mandou nada Domingo é novidade fraca Mas é isso, rapaziada Como é que vocês acharam aí? Deixa o likezão Tamo junto E bora lá pros outros servidores, beleza? Beleza Aí, rapaziada Chegou aqui no Vet9 Esse É o seguinte, rapaziada Tá aqui o eventos que chegou aqui Eu não entendi muito bem esse evento, beleza? Mais um evento aqui que a gente não entende muito bem Mas pelo que parece As skins já vem com desconto Essa daqui, por exemplo, veio com 93% de desconto E vai até que dia, mano? Daqui 20 dias Será que é isso mesmo, produção? 20 horas ou 20 dias, não sei E aí tem as outras skins também Que vão É, mano 20 horas Aí vem uma outra skin Aí daqui mais 20 horas Vem mais uma outra skin E o desconto só aumentando, mano Dependendo de que você vai comprar, né, mano? Mas Tem três skins aqui que vocês podem garantir Que é essa skinzinha aqui muito da hora A skinzinha do pacote pra Yano 2.0 E essa skinzinha aqui do Doutor da Peste 2.0 também O gelo angelical chegou aqui Não foi só o gelo angelical, rapaziada O gelo angelical Que veio no Free Fire, né, esses dias aí agora O pessoal falando do gelo e tal Tem essa katana, mano Que o pessoal tá falando que essa katana tem efeito especial Mas eu não vi efeito especial, não, né Por mais que na imagem aqui ela tá uma outra katana Eu não vi efeito especial ainda não, rapaziada Só se foi a primeira que chegou no jogo aí Ou alguma coisa do tipo Sem informação ainda Se eu conseguisse comprar essa katana aqui Eu mostraria pra vocês Mas eu vou analisar certinho Mas tá confirmado também Que a gente vai ter armas com efeitos em Armas não Bagulho, mano, com efeito Tipo assim, o gelo vai ter efeito, tá ligado? Efeito visual Tipo um gelo de choque é uma parede E aí vai ter duas torrentes de choque E o choque passando, tá ligado? Não sei se vocês conseguem me entender Mas vai começar a ter efeito, mano Esses bagulhozinhos no Free Fire A galera ainda tá em busca De um jogo mais leve Então isso daí é uma coisa complicada Mas tá aí Beleza, tropinha Que é muito bem-vinda Aí, rapaziada Bora começar aqui Pelo Data, beleza, mano Data Miner Data Miner é um amigo meu Chegadaço meu, rapaziada E é o seguinte Ela não postou muita coisa, não Mas postou aqui, ó Próximo Ouro Royale Mano, a galera ainda mudou Ouro Royale Galarinha desgraçada Mas eu não fico tão triste Porque dá pra gente saber Que o Chiasso vai ser a skin masculina E a skin masculina Literalmente é muito linda Tá ligado, mano? Ó, literalmente Essa skin masculina aí Tá muito top Eu falei já que ia ser um Ouro Royale Só que aí o pessoal não acreditou O pessoal começou a falar Furious Não tem possibilidades Aí, o que a galera fez? Acabou de trazer A skin feminina pro Ouro Royale E a masculina Possivelmente no Chiasso É sempre assim, tá ligado? O casal É sempre assim Ouro Royale e Chiasso Tá aí pra vocês terem uma noção aí Do novo Ouro Royale Beleza, minha tropinha? Comenta aí O que que vocês acharam, rapaziada A que nós temos aqui Chamou a atenção Bora lá A primeira imagem Mostra quatro armas Que sofrerão balanceamentos aí A Vector E a Barret Sofrerão Nerf E a 1P Mag 7 Que serão É, sofrerão ali É, aquele bagulho que Que campeão Tá aí pra vocês terem uma ideia aí Não sei o que A arma já é apelona Inclusive, geralmente Não é permitida em famosos 4x4 Por isso que ela Vai ser nefada Segunda imagem Fifal e conta E o que? Cadê a segunda imagem? Aqui Subiu Conta com o que? 35 personagens, mano Aí tá aqui Eu não entendi a contagem 36 E aí Fora os dois novos ainda Então tá bugado Isso daí A galera mesmo bugou e errou Terceira imagem, tropinha Temos ali Banners relacionados ao Mundial Que vai chegar em Maio Barra Junho Então Maio Barra Junho Vai ter eventos do Mundial Quatro imagens Conseguimos ver ali O evento, mano O novo evento Noite de Knockout Que vai ser no dia 24 Será no dia 24 de Abril Nem tá tão distante assim Vai ser dia 24 Já descobriu aí Tamo descobrindo um cara de bagulho Que o Data Miner Tá insano, tropinha O que mais? Só isso? É só isso Cadê só isso, rapaziada? É isso, mano Então comenta o que vocês acharam aí Isso tudo pelo Data Miner Tá, rapaziada? Pelos sentimentos aqui Agora nós temos aqui, ó Se liga Prepare-te para o combate Noite de KO Tá ligado? Que é tipo luta Luta padrão Tá tendo aqui E fala que vai começar dia 16 Esse novo evento E aquela skin Que tava mostrando lá pra vocês Vai ser a skin do evento, né, tropa? Então tá insanamente usando aí Nova versão também Faltam só 3 dias Novos banners aí É, nos outros servidores Aqui tem um banner oficial Do Noite de KO Que está cercando Que tá chegando Entre aspas Tá chegando já o novo evento Depois da atualização O próximo diamante foi ali, tropinha Vai ser essa skinzinha aqui, tá ligado? Essa skin do Quebrenoses aqui O pessoal tá falando Comentando muito Que vai ser o próximo Ouro Royale Ouro Royale não Diamante Royale Tô confundindo Perdão Vai ser o novo diamante Royale aí Que vai chegar pra vocês Então comenta aqui o que vocês acharam Bora ver se tem mais alguma novidade Pelo Neste Texturas Aqui, ó Calendário do evento Quebrenos, tá ligado? As recompensas serão Não sei o que A cada servidor Deem zoom pra poder É, entender as recompensas Tá aqui a skinzinha Que vai entregar de 22 E possivelmente A skin é vindo de graça Tá ligado? Porque vai ser skin de evento Pode ser que venha paga Pode ser que venha paga Geralmente é desafio Coleta, não sei o que Sempre nesse ritmo aí Tá ligado? Então fiquem ligados aí Comenta aí O que você achou desse banner aí A skin exclusiva Também tá mostrando aqui Abril, dia 24 Dia 24 deve ser o evento Insanamente insano Dia 24 É estimulado a data Atualização dia 14 Possivelmente eu vou fazer live Fazer transmissão Fazer um bagulho muito insano aí Pra vocês Fiquem ligados aí A skinzinha do evento Que tava mostrando No banner do Brasil É essa daqui Nos outros servidores Chegará por compartilhação Da publicação Aí tá falando aqui, ó Se não vier aqui em alguns servidores Ainda vai ter chance De ganhar a skin gratuita Eu não falei que essa skin Vai ser absolutamente de graça Então a skin vai ser de graça, rapaziada É uma novidade muito insano aí Pra vocês Comenta o que vocês acharam aí Deixa o likezão E é isso, mano Muita novidade boa Muita coisa boa aí pra vocês E é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que você de casa tenha gostado Meu, mano Muito obrigado, mano Deixa o like aí Muito obrigado Deixa o meu fortalecimento aí E é o seguinte, mano Vai lá no Instagram da PNK Segue lá Segue o time Eu vou começar a fazer live Nesse novo cenário Eu vou fazer umas lives mais interativas aí Fazer live, fazer vídeo Mais interativo Então acompanha aí Que vai ter muita coisa boa chegando no canal Até nesse canal de novidade Tem coisa boa chegando Então é isso Tamo junto Ficando por aqui É nóis Valeu, falou Fui Fui